Oi, incríveis! O seu meio ambiente como mural de visualização. Vamos falar sobre isso? Tudo começou em dezembro. Na verdade, eu já me interessava com feng shui já há muito tempo. Eu até fiz dois estudos completos disso em 2003, por aí. Quando eu comecei a aprender holandês do jeito que já dava para estudar, esse foi um dos meus primeiros estudos. Eu fiz astrologia e feng shui. Só que eu achei tão complicado assim. Eu segui o curso todo, só que na hora de aplicar, no tipo de casa que eu estava morando, eu achei tão complicado que eu acabei largando. Eu peguei as dicas mais essenciais que dava para eu usar logo e deixei o resto para lá. E aí, agora sim, tudo começou em dezembro do ano passado, quando eu assisti a série da Marie Kondo na Netflix com a minha filha, achando super legal, comentando o tempo todo de como que ela é super gracinha. Muito gracinha de assistir. E a gente curtiu bastante assistir juntas. E aí, eu prometi, porque eu estava indo de viagem para o Brasil, eu prometi que eu ia, na volta, eu ia estudar o livro dela e ia aplicar tudo na nossa casa. E foi isso que eu fiz. Na volta, eu vim já logo no avião, escutando o livro dela e fazendo anotações. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a aplicar tudo. E fui me sentindo super bem. Aí, quando você começa e começa a sentir os resultados, aí eu achei difícil de parar. E estou até agora, assim, focando e cada vez mais, cada vez mais aprendendo sobre isso e aplicando isso e vendo os resultados. O que aconteceu foi que eu achei outro nível disso tudo. Porque sobre destralhar, sobre mudar as coisas à sua volta, como o seu meio ambiente está te afetando, eu sempre falei sobre isso e eu sempre usei isso. Só que eu achei um outro nível agora. E quem já fez os cursos sabe que eu sempre incluo alguma coisa que tenha a ver com isso para fazer os exercícios, porque tem tudo a ver. O que está à sua volta, as coisas que você tem, né? Com o que você está atraindo, o que você está manifestando. Você sabe usar o mural de visualizações. Até aconteceu todo um desafio sobre isso no final do ano. E daqui a pouco vai vir um mini curso também sobre isso, com dicas sobre mural de visualizações. Porque você sabe que é importante. E o que é? Você cria um mural e nesse mural você vai incluir fotos, né? Uma visualização. Você vai criar um jeito de visualizar tudo o que você prefere. Agora, imagina o seu meio ambiente como um mural 3D de visualização. Essa frase me levou ainda mais para outro nível, de prestar atenção nos detalhes mesmo, de prestar atenção em tudo que está à minha volta. E se você fizer isso na sua casa, se você começar a perceber à sua volta como é que estão as coisas, como você se sente em cada quarto, como um mural de visualização, o que isso está criando? O que isso está atraindo? Qual é o sentimento em cada lugar? Outra frase que me ajudou muito a ver isso de outro jeito, ainda outro nível, é assim. É você usar essa frase para decidir se isso é uma coisa que você quer manter na sua casa ou tirar da sua casa, doar, se desfazer daquilo. E quem conhece o trabalho da Marie Kondo sabe que ela usa o lance de isso me traz alegria ou não. Mas essa frase é outra que eu achei super, que faz bastante diferença você pensar no seu mural de visualizações e de você focar no que você está querendo criar e pensar assim, isso aqui, esse saco de pios que eu tenho guardado esse tempo todo, eu vou querer levar isso aqui para a vida dos meus sonhos? Isso tem espaço na vida dos meus sonhos? Aí você começa a ver isso de outro jeito, né? E tudo isso, tudo que tem na sua volta, tudo na sua casa está ocupando um espaço. Então você está como se você estivesse pagando aluguel para essas coisas, isso também achei legal de perceber assim, porque você está sempre pagando aluguel, aluguel energético para cada coisa. Então percebe se isso está valendo a pena para cada objeto, para cada coisa. E outro exemplo de como as coisas estão afetando a sua vida, como o seu ambiente é um mural de visualizações, é o que você está sempre refletindo, o que você está atraindo, o que você vai atrair, o que você está criando, é de você perceber como é que você descreve. Qual é o momento? Sabe aqueles momentos que você está sentindo que tem uma coisa que está precisando transformar, está precisando mudar? Você usa palavras como bloqueada, estagnada, emperrada, para descrever alguma situação. Começa a perceber à sua volta qual o espaço que está assim na sua casa. Tem um espaço que já não limpa há muito tempo, que está acumulando energia, quer dizer, acumulando poeira, tem alguma coisa que está parada há muito tempo, que já não usa muito, não tem mais utilidade, quer dizer, estagnada. Então, a energia precisa fluir, Feng Shui, é literalmente isso, né? Quando você entra na sua casa, qual é a sensação? É uma sensação de que as coisas estão fluindo, ou você tem essa sensação de que tem partes estagnadas? Tem lugares que você evita estar... E as dicas que eu vou compartilhar hoje não têm a ver com investir nada, você não tem que trazer nada para casa. É tudo sobre tirar ou reorganizar as coisas, tá? Faz um planejamento, assim, de começar a perceber... Fazer um pouquinho por causa de cada dia. Não começa a tirar tudo do lugar, por exemplo, aí você vai começar a se sentir mal, ou então de você começar a olhar tudo e sem saber por onde começar, sabe? Não faz isso ficar uma coisa muito grande para que você vai acabar evitando ou se sentindo pior sobre a situação. Então, uma dica essencial é disso, de você começar com o mais evidente e o mais fácil. Onde que você vai começar? De um jeito que você vai começar e vai terminar logo hoje. Por exemplo, um ótimo lugar para começar é na estante de livros. De você tirar tudo ou simplesmente ir olhando tudo, depende do espaço, depende de quantos, depende de quanto tempo você vai investir nisso, tá? Facilita de um jeito para você. Se você sabe que você não vai ter tempo de tirar tudo e colocar tudo de novo, deixa e olha todos os livros, vê o que é que você quer mesmo manter, você vai mesmo ler esse livro, você pode doar isso para alguém. E de manter só os livros que você realmente sabe que você vai olhar de novo, que você quer realmente manter, você vai querer levar esses livros com você para a sua vida dos sonhos. Dá uma olhada nisso. E aí tira tudo que você puder doar ou vender. Agora, os livros que você vai manter, deixa eles na posição assim, ó. Não deitado, tá? Porque energeticamente falando, né? O livro assim, ele corta a energia desse jeito e isso é uma sensação que não é muito legal. Então, deixa a energia fluindo assim. Então, coloca os livros assim para cima, tá? Então, aqui eles falam até que é como se, imagina como se fosse uma faca podendo cortar você o tempo todo na garganta, por exemplo. Coloca os livros assim. Muitas vezes, você empurra os livros, os livros ficam no fundinho da estante, fica esse espaço aqui na frente e esse espaço aqui na frente acaba tendo enfeites, potes com lápis, por exemplo, fotos, fica tudo aqui na frente. Então, os livros ficam aprisionados aqui atrás. Então, também é uma energia estagnada. Então, o que você faz? Você empurra os livros para a frente da estante. Desse jeito, você vai perceber como que a energia muda até quando você olha para os livros, quando você entra no lugar, como que está mais fácil de você acessar os livros e agora não tem esse monte de coisa aqui na frente. E esse monte de coisa também, você vai perceber, fazer a mesma coisa. Eu quero levar isso, eu vou me desfazer de quê? E achar um espaço melhor para manter essas coisas. Uma das dicas principais do Feng Shui é de você saber, perceber, aonde que é o lugar de poder da casa. Imagina o rei e a rainha, eles têm o trono, né? E o trono é todo cheio de segurança, assim. A parte de trás do trono representa a segurança. Eu estou resumindo no máximo possível porque tem toda uma explicação de por que é assim, tá? Estou chegando na parte prática para você colocar em prática mesmo e perceber a energia, o sentimento de tudo isso, por que fazer isso, tá? Então, o trono tem essa parte de trás aqui, né? Que é bem protegendo as costas. Então, esse lance de proteção atrás de você, onde você não consegue ver, é muito importante no Feng Shui. E essa parte do lado aqui dos braços, tem uma cadeira sem braço, você fica vulnerável. Então, tem essa parte aqui, né? Que é te protegendo também. E é um pouco elevada, né? Não é no chão. Então, levando isso em consideração, e é uma situação de poder ali, qual é o lugar da casa, da sua casa, que é esse lugar de poder? Quer dizer, é o lugar que você fica mais tempo. Muitas vezes é o sofá, então, ou poltronas. Onde você fica mais tempo, assim, como você se reúne naquele lugar, né? A família fica mais tempo naquele lugar. E percebe se esse lugar está numa situação vulnerável ou não. O que é uma situação vulnerável? É você não estar podendo ver a porta. Você poder ver o que está vindo pela porta é muito importante. Até na hora de dormir, na hora de trabalhar, levar em consideração de onde está a porta e se você pode ver ou não, tá? Então, no sofá, você vai ver a porta, não vai ter janela atrás. Se tiver janela atrás, eu estou evitando entrar em muitos detalhes, mas de você achar um jeito de se sentir mais protegido aqui. E no Feng Shui tem algumas curas, algumas coisas que você pode fazer para que você vai achar um jeito de fazer aquilo dar certo mesmo assim, usando espelho, usando cristais, usando a cor vermelha. Mas aí eu vou te dar aqui as dicas que você pode aplicar logo e entender logo, tá? Então, tenta ver se na sua casa tem um lugar que é na parede e que dá para ver a porta e ali você bota o sofá. Outra coisa que nesse espaço é importante é equilíbrio, né? É harmonia. Então, é legal ter coisas em duplas, assim. Se você tem uma mesinha, se tem outra mesinha do outro lado que é igual ou então uma poltrona e outra poltrona do outro lado que é igual. Isso cria essa sensação de harmonia. E o outro lugar, o segundo lugar de poder da casa é no fogão. O fogão é o lugar que tem a ver com prosperidade e é onde você também fica bastante tempo e tem a ver com família, né? Então, é uma situação importante na casa. E você poder ver a porta. Muitas vezes a gente não pode ver a porta. A porta fica mais para trás enquanto você está no fogão. Então, se você está nessa situação, coloca espelho na frente ou alguma coisa que reflete uma coisa também que é legal é refletir as bocas do fogão porque isso representa prosperidade. Então, o fogão com várias bocas é ótimo, mas se você não tiver isso, é sempre bom ampliar isso, né? Então, você pode usar uma panela que você acha bonita e deixa sempre ali em cima que ela vai estar refletindo as bocas do fogão. Isso é uma ótima solução. Ou você coloca realmente espelho aqui atrás, né? Para refletir. E ao mesmo tempo, você consegue ver atrás. E deixa sempre de um jeito disponível, sem paninho, sem coisa em cima, tá? Outro lugar que tem muito a ver com energia, que é uma coisa que você pode começar a fazer logo, é fazer questão de deixar a tampa da privada fechada. Porque ali a energia é sugada, então você não quer que isso aconteça. E para evitar isso, você deixa sempre a tampa fechada. Outra coisa muito importante, eu só usei as coisas importantes, não vou parar de falar isso, é o jeito como você se senta para trabalhar. Sempre podendo ver a porta, porque da porta que vem as oportunidades, então você vai estar sentado de um jeito que você vai conseguir ver a porta. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo, não se colocar em uma situação vulnerável. Então, cadeira com os braços, né? Braço que fala? Aquele apoio de braço. E uma cadeira com esse lance aqui mais alto. E a parede sólida aqui atrás também. é importante de você não estar... Pensa sempre nisso. Para você criar, é uma situação de segurança, não vulnerável. Então, a parede atrás é bem legal, bem importante. Então, tenta ver se você consegue mexer a sua cadeira, a sua situação na mesa do escritório, por exemplo, de um jeito que você consegue ver a porta e ter uma parede aqui atrás, seria ideal. E uma coisa que é uma das super básicas que eu sempre falei nos cursos também, é não deixar coisas embaixo da cama. Porque para a energia fluir e é ali que você dorme, você não quer esse tipo de energia, de coisas acumuladas embaixo da cama e de energia sem conseguir fluir embaixo da cama. Então, isso é muito importante. E aí, vale repetir. Coisas acumuladas, de você começar a tirar as coisas que você já não usa mais. E outra coisa que é legal é de você evitar guardar as coisas para caso eu precise. E começar a perceber realmente assim, quantas vezes eu preciso disso? E essa quantas vezes eu preciso disso me ajudou muito, porque tem uma das coisas que você faz no Feng Shui é tirar tudo que é elétrico de cima da bancada da cozinha. E eu tinha tudo ali. E aí eu tirei, porque você acaba criando tanto espaço, porque você acaba se desfazendo de tanta coisa, que fica fácil organizar as coisas assim, de ter espaço para as coisas. Então, eu livrei bastante espaço em um armário logo embaixo e coloquei tudo que eu uso diariamente mesmo. porque você acha que seria mais fácil botar ali em cima, mas é muito mais fácil e é mais fácil de manter tudo limpo também. E eu comecei a pensar assim, a cafeteira você usa o quê? Uma vez por dia. Não precisa ficar todos os dias, o dia todo lá em cima. Todos esses aparelhos você usa no máximo uma vez por dia. Talvez o meu liquidificador, por exemplo, eu uso duas vezes por dia. Mas é super fácil, tá? Ali embaixo é só colocar ali em cima, tá? Usar, guardou. Fica mais fácil de limpar, fica outra energia. Então, você começava a se perguntar assim, quantas vezes eu realmente uso isso e essa coisa que eu estou guardando para caso eu use? Tem muitas coisas que você guarda por anos para caso um dia eu precise e não precisa. Lembra que quando você começar a se desfazer dessas coisas, a criar mais espaço, as coisas estarem fluindo, não tem mais nada bloqueado, estagnado, dinheiro, prosperidade, vai fluir com mais facilidade. Então, você não vai... Então, essa sensação de caso um dia eu precise é porque você não quer caso um dia você precise, você ter que comprar de novo. Então, é uma... Também uma... Criando mais escassez, né? É uma sensação de escassez. Tipo, não, segura aí porque caso um dia eu precise. Mas... E outra coisa é que você... Essa coisa que você caso um dia precise, tem uma pessoa que está precisando. Então, você pode doar isso. Ou você pode vender isso. E aí, sim, dá utilidade para aquilo e olha como é que as coisas vão fluindo melhor. Então, evitar o máximo de deixar coisas acumuladas. E coisas acumuladas também são coisas repetidas. Porque vai ser... Tem cinco de uma coisa só e você geralmente vai... Escolhe um ou sempre... Só acha uma porque tem um, mas outros perdidos você nem sabe. Então, começa a ver o que você tem de repetido e se desfazer do que está repetido. Porque você precisa mesmo de cinco espátulas, por exemplo. Você precisa mesmo... Eu achei várias extensões, cortas de extensão. Aqui na minha casa também a gente guardava muito ferramentas. e eu finalmente me livrei de duas caixas cheias de ferramentas, de coisas que você fica guardando porque é útil, né? Então, tem muito prego, muito parafuso, muita coisa repetida. Não tem porquê, não tem motivo. Você acaba que não precisa disso tudo. E se eu precisar, e eu guardei um pouquinho os essenciais, e é sempre bom pensar assim, se eu preciso de um prego que é diferentão, qual que é a dificuldade de comprar esse prego diferentão ao invés de ficar guardando para caso um dia eu precise, né? É muito ruim. É assim, a pior coisa que você pode ter na sua casa é um quarto de tralha ou espaço de tralha. Se desfaz disso. Começa a ver tudo que está ali, começa a desfazer. Eu uso realmente isso. Quem pode usar e começar a se desfazer disso e ver como que isso vai afetando a sua energia. E repetindo de evitar as frustrações porque quando você começa, pode acontecer de você ficar começando a se sentir frustrada porque tem muita coisa. Começa com o que é fácil, com os lugares que você usa mais e aí aos poucos você vai indo para os lugares mais difíceis que são os quartinhos de tralha e as coisas que estão há muito tempo acumuladas. Então vai pelo onde você está mais tempo. Eu comecei a ir direto nas gavetas da sala, por exemplo. Comecei a organizar isso primeiro. As gavetas da cozinha também. Os armários da cozinha, os sapatos. Então são as coisas que você está sempre usando. Rever essas coisas antes que fica mais fácil e vai indo aos poucos para o resto. Como eu dobro as roupas que aí eu só aprendi com a Marie Kondo, eu tenho os vídeos também e se não tiver vídeo português me fala o que eu faço de como que você dobra as roupas e como que você guarda nas gavetas que fica de um jeito que não tem como criar bagunça depois porque muitas vezes você dobra, faz aquela pilha e depois cada vez que você vai usando cria a bagunça de novo. Então esse é um sistema que você aprende a dobrar de um jeito que você não fica muito mais... Você percebe que está tudo fluindo, você consegue ver tudo que você tem, você consegue se desfazer com facilidade que eu comecei a perceber agora que dá para eu ver tudo que eu tenho de camiseta, por exemplo, comecei a perceber que tem algumas que eu sempre pego e outras que ficam sempre ali no mesmo lugar que aí ficou mais fácil de me desfazer dessas. Muito importante, foca em tirar, em se desfazer, em doar, em reciclar, foca nisso, para fora. Só depois que você começa a trazer coisas novas para dentro de tipo ah, vou arrumar isso de um jeito melhor então eu preciso de caixas e coisas e mais móveis diferentes e tal. Primeiro tira tudo, vai por todo o processo de tirar, tirar. Aí quando você estiver já sentindo que já tirou tudo porque esse é um processo que você vai ficar repetindo, né? Mas aí sim você já vai saber ó, eu preciso de tanto espaço para extra, para isso. Porque o que normalmente acontece é que você percebe que você precisa de muito menos espaço do que você achava que precisava porque você precisa de muito menos coisas e agora você tem muito menos coisas à sua volta. Então deixa isso para depois. Mais uma coisa, as imagens na sua casa. Isso para a gente fez muita diferença porque aqui é cheio de artista na minha casa então tem bastante e pintou aqui, pendura, pintou ali, pendura e aí sem perceber o que é que você está pendurando, né? Então um jeito legal de olhar isso é de você perceber assim, você tem uma imagem de uma zebra no seu quarto, como é que você se sentiria na real? Na realidade assim, se tivesse realmente uma zebra no seu quarto com essa sensação? Você ia se sentir assim, ah, vou dormir aqui super tranquila ou você ia ficar assim, caramba, tem uma zebra no meu quarto, né? Então o que é que você quer ter no seu quarto? Imagens ótimas são de natureza, muita coisa violenta assim, nem se for água violenta, né? Muito agitada, não é legal, mas imagens calmas de natureza, de flores e tal, tem a ver com um quarto, por exemplo. Na minha casa, por exemplo, eu tirei imagens que meu marido passou por uma fase que ele estava adorando pintar mar violento com um barco assim, né? Meio que no mar violento e a gente tirou isso. Então imagens assim que trazem uma sensação de que isso não é uma coisa que você quer criar, né? Você quer estar num barco que está quase virando uma tempestade, não quer. Você não quer uma zebra no seu quarto. Aquilo que o quadro está representando é uma coisa que você quer para a sua vida. Então leva isso em consideração cada vez. Depois você acaba aprendendo qual imagem fica melhor em qual espaço. E aí rapidinho sobre imagem também, que fotos que você tem pela sua casa? São fotos antigas, evita fotos antigas, a não ser que sejam assim de viagem de família e você coloca para representar sucesso, né? Viagens que foram incríveis, há lugares incríveis de família, sim. Mas assim, evita imagens de passado, mantém sempre as fotos recentes. Se você é mãe e você tem foto dos seus filhos pequenos, isso também atrai essa sensação de que eles ainda são crianças e que são dependentes de você, então é legal tirar isso, guarda em outro lugar em vez de ficar exposto assim na casa. Então percebe também as fotos que você tem expostas. Essas fotos te lembram situações que foram super incríveis, um momento da sua vida que foram super incríveis, ou prefere não ficar lembrando, trazendo essa energia o tempo todo para a sua casa. E evita isso, de ficar cheio de fotos de coisas passadas. Olha, fotos recentes que trazem uma sensação de sucesso, de felicidade, harmonia, paz, né? E você, como é que você está descrevendo a sua situação quando você está querendo mudar alguma coisa? Como é que estão as coisas à sua volta? Tem quartinho de tralha, tem muita coisa acumulada? Vendo o seu ambiente, o ambiente de trabalho, a sua casa, como um mural de visualizações, aquilo está refletindo o que você prefere? Ou como é que é? O que é aquilo que está refletindo? Começa a perceber isso, começa a olhar à sua volta e começa a perceber o que é que você está, que energia é essa que você está criando à sua volta, tá? Vocês querem que eu fale mais sobre isso? Me fala aqui que aí eu faço mais vídeos sobre isso porque tem muita coisa que a gente pode falar e como que isso influencia muito a sua energia, o que você está criando, o que você está preferindo, como é que estão os seus pensamentos, se você está dormindo bem, como é que é o seu relacionamento, tudo isso. Então, a gente pode fazer vídeos, por exemplo, focados em cada aspecto, em cada coisa, né? Tipo, relacionamento, prosperidade, que tal? Me fala aqui o que você gostaria mais sobre esse assunto ou dicas de como destralhar melhor, de criar um projeto, de criar um passo a passo, também seria legal, talvez, o que você acha? Um momento de você se livrar do que já não te serve mais, de você se livrar em vários sentidos, de você livrar a energia, de permitir essa transformação, né? E o que é que você vai levar com você para o que você está criando? Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.